olá galera tudo bem eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a rap do Zeta projeto Zeta a minha ligação Kirin Raps produção Didik Producer foi uma sugestão que me sugeriram aí muito obrigado bora ver como ficou né Play Litra LTV7 edição Tejudo Edits Kirin Raps Voz Mix Master Ick Rap ordens são ordens e devem ser obedecidas minhas eras assassinar máquinas não devoltadas ativas fui feito para matar isso mudou de repente não pude dar seguimento tire a vida de inocente mas o que estou fazendo entretanto as organizações não me deram paz insistiam que eu tinha sido reprogramado seus planos tornavam os agentes desleais desde o início eu já estava sendo caçado eu ainda não descobri o que aconteceu se foi um erro ou eu fui programado assim com a ajuda de Romeu o entendimento estendeu e descobri que meu criador é quem pode dar um fim não podemos deixar que o doutor se vá preso na cápsula o gás o congelou irei esperar os soldados aqui adentrar mas com essa confusão tudo piorou se ele partir quem irá me responder ele não estando vivo tudo estará perdido sei que tem chances de eu morrer mas para tudo se resolver vou encarar esse perigo mesmo contra a parede só tiro pra me defender essa justiça tem apenas sede de usar o meu poder você é uma máquina é verdade mas isso não diz sobre maldade eu não sou culpado faço o que quiser mas minha negação manterei de pé jamais ele permite que apague minhas memórias eu não vou desistir de revelar essa história não fui reprogramado minha vontade que é essa por isso eu sou chamado de um projeto certo memórias não quero perder o que passei com não pode ser apagado escutei o que o tem a dizer o que vocês estão fazendo é muito errado sem ouvir ninguém deram continuidade o que vocês estão fazendo é muito bom não foram todas embora no momento da reanimação no meu caminho apenas inimigos se tentar atrapalhar sai bom que é aqui acontecendo tudo como o governo planejou uma máquina de mata foi o que ele desejou ela para o armário para o ma garota de repente sua voz é reconhecida fazendo toda reprogramação ser e assim retornaram minhas memórias antigas projeto zero não posso deixar que ele machuque o menino me negou a ver um inocente em meio a matança eu posso consertar mesmo dividido ao meio tem minha palavra que logo estará resolvida virei luta não tenho medo e nem receio mas a luta acabou com o seu chip sendo removido mesmo contra a parede só tiro pra me defender essa justiça tem apenas sede de usar o meu poder posso ser uma máquina é verdade mas isso não diz sobre maldade eu não sou culpado faço o que quiser mas minha legaço manterei de pé jamais irei permitir que apague minhas memórias eu não vou desistir de revelar essa história não fui reprogramado minha vontade que é essa por isso eu sou chamado e o projeto zeta caraca bravo muito bom velho muito obrigado quem sugeriu muito obrigado quem sugeriu cara e interessante que eu to reagindo ao canal do kirim e o ricky cantando né dá pra ver muito é muito notório a evolução velho que tá reagindo a ação de dois anos atrás isso é quatro meses sabe então dá pra ver que evoluiu muito né eu achei muito interessante o jeito que ele contou a história um beat muito bom envolvente escutar tá bravo demais curti muito então é isso galera espero que tenham gostado e até a próxima tchau tchau